O Carlos é um ecologista que estuda a variação da população de peixes-lobo no Oceano Ártico ao longo do tempo. Ele observou que a população decresce 5,6% a cada 2,8 meses. A população de peixes-lobo pode ser modelada por uma função, N, que depende da quantidade de tempo, T, em meses. Quando o Carlos começou o estudo, observou que existiam 89 mil peixes-lobo no Oceano Ártico. Escreve a função que modela a população de peixes-lobo T meses desde o início do estudo do Carlos. Como sempre, façam pausa no vídeo e vejam se conseguem fazer sozinhos antes de trabalharmos no exercício juntos. Muito bem, então agora vamos trabalhar juntos. Para chegarmos à essência do que esta função faz, é sempre bom criar uma tabela com alguns valores interessantes, valores que façam sentido nesta situação, para depois vermos como é que a função se deve comportar. Então, primeiro que tudo, T está em meses e N de T é a função que modela a quantidade de peixes-lobo que existe. Então, quando T é igual a zero, aqui é que N de zero é igual. Bem, sabemos que quando T é igual a zero, há 89 mil peixes-lobo no Oceano. Então, 89 mil. E agora, que outro valor de tempo interessante podemos colocar aqui? Bem, T está em meses e sabemos que a população decresce 5,6% a cada 2,8 meses. Então, vamos pensar na função quando o valor de T é igual a 2,8. 2,8 meses. Bem, nesta situação, a população decresce 5,6%. Então, decrescer 5,6% é a mesma coisa que... Vamos ver de outra forma. Quanto é 100% menos 5,6%? É 94,4%. Deixem-me escrever. Temos 100% e a população decresce 5,6%. Então, vai ficar com 94,4%. Então, uma outra maneira de dizer esta frase, que a população decresce 5,6% a cada 2,8 meses, é dizer que a população é 94,4% do seu valor a cada 2,8 meses. Ou seja, a cada 2,8 meses, ou dizemos que a população decresce 5,6% ou dizemos que é 94,4% da população que existia. Então, após 2,8 meses, a população vai ser 89,000 vezes... E podemos escrever vezes 94,4% ou vezes 0,944. E se agora avançarmos no tempo, mais 2,8 meses, então, 2 vezes 2,8... E até podíamos calcular o valor e escrever 5,6 meses. Mas deixem-me, antes, escrever assim... T igual a 2 vezes 2,8 meses. Sendo assim, qual vai ser o valor de N de T? Será 89,000 vezes 0,944, que é o valor que tínhamos anteriormente para este tempo. Agora, teremos 94,4% desse valor. Então, vamos multiplicar novamente por 94,4% ou 0,944, que também podemos dizer vezes 0,944 ao quadrado. E depois de 3 períodos de tempo igual a este, será novamente vezes 0,944. Por isso, vai ser 89,000 vezes 0,944 ao quadrado, vezes 0,944, que vai ser 0,944 ao cubo. E acho que já conseguem ver o que é que está a acontecer aqui. Temos uma função exponencial. E a cada 2,8 meses, estamos a multiplicar por esta razão de 0,944. Assim, já podemos escrever a nossa função N de T. O valor inicial é 89,000 vezes a razão 0,944. elevado a elevado ao número de vezes que já decorreram 2,8 meses. Então, se dividirmos T, o número de meses, por 2,8, isso indica-nos-á quantos períodos de 2,8 meses já decorreram. E reparem, quando T é igual a 0, tudo isto se transforma em 1, porque qualquer valor elevado a 0 é 1. E temos 89,000. Quando T é igual a 2,8, este expoente é 1. Então, vamos multiplicar por 0,944 uma vez. Quando T é 5,6, que é 2 vezes 2,8, o expoente vai ser 2. E agora multiplicamos por 0,944 duas vezes. E estou apenas a usar valores de T que fazem o expoente ser um número inteiro. Mas a expressão funciona para todos os valores que estão entre os números inteiros. Bem, encorajo-vos a representar graficamente a função ou colocar estes valores numa calculadora, se quiserem. Mas, seja como for, aqui temos. Construímos uma função exponencial que modela a população de peixes-lobo.